Reuniões passadas, começamos a falar sobre o tema desse ano, que é o tema do ano todo, que é a psicologia do yoga e do Ayurveda, é o conhecimento de como o ser humano funciona. E como eu digo sempre aqui, vou repetir, tem uma, nos cursos de Ayurveda, tem uma fórmula que eu ensino todas as aulas, eu repito a receitinha de todas as aulas, que é uma receitinha com gengibre, limão, sal e açúcar. Nós chamamos de panaceia porque cura qualquer coisa. Aí toda vez que eu falo da panaceia, os alunos falam, mas panaceia, qual é essa receita? Quer dizer, o Vata tomou conta dos alunos, eu repito todas as vezes, e aqui eu repito todas as vezes. A vida, é preciso entender como a vida funciona. Como a vida funciona em nós, na natureza, como ela nos influencia. E se nós somos espertos e inteligentes, nós devemos nos adaptar a ela e não tentar controlá-la. A vida não é controlável. Nós somos controláveis. Nós devemos viver de acordo com ela, em harmonia com a vida. Harmonia é saúde, desarmonia é doença. Então nós falamos já, na reunião passada, sobre essa visão que a ciência védica tem. E aí a ciência védica, a cultura védica inclui o iogo, o ayurveda, a astrologia, vasto chastra, a ciência da arquitetura. A cultura védica inclui uma infinidade, as danças, as artes, inclui uma infinidade em todos os campos da sabedoria humana. Então a cultura védica tem um conceito, que é um conceito vitalista, não é isso? Que existe uma energia vital, inteligente, por trás do funcionamento do corpo e da mente. O yoga chama essa energia vital de prana. E aí nós comentamos já sobre o prana na nossa reunião passada. E falamos sobre as relações que existem entre o corpo, o prana, ou energia vital, a mente, a alma e o ser, a consciência divina em nós. Nós colocamos aqui no quadro já essas inter-relações. E provavelmente nós vamos passar o resto do ano estudando essas inter-relações. Para entendermos uma coisa básica, para nós entendermos por que nós adoecemos, por que nós não somos felizes, como ser feliz, como conseguir um estado de paz, de harmonia. Quer dizer, é o conhecimento que tem importância para a vida. Os outros conhecimentos são importantes para você trabalhar, para você prosperar, para você fazer várias coisas. Mas esse conhecimento é essencial para você viver bem. Nós vamos utilizar o conceito do Ayurveda. O que é que significa Ayurveda? Ayurveda é um sistema de medicina tradicional. Na verdade, Ayurveda é a ciência da vida. Não é um método de cura ou de tratamento exótico surgido lá na Índia e estranho. Não. Ayurveda é a ciência. Ayur significa vida. Veda significa ciência. Então, Ayurveda é a ciência da vida longa e feliz. Não adianta viver muito tempo se não viver feliz, não é? Então, é preciso que a vida seja longa, atingir longevidade, mas que a vida também seja feliz, que a pessoa possa expressar plenamente todas as suas qualidades. Que esse é um dos objetivos fundamentais. Você poder ser capaz de expressar os seus talentos na vida. Vocês podem perceber, tem muitas pessoas que são muito prósperas, conseguem obter prosperidade na vida. Prosperidade em todos os sentidos. Não é só prosperidade no sentido de uma conta bancária rica, mas prosperidade de uma família ótima, amigos, viver num lugar bom, viver com todas as condições de uma vida boa, mas ainda assim elas não são felizes. Provavelmente aqui, entre nós, há muito disso. Nós podemos ter todas as qualidades, os recursos, mas nós não somos felizes se nós não formos capazes de expressar os nossos talentos. Existem quatro objetivos fundamentais na vida, de acordo com a cultura védica. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Começando por Artha. Artha significa prosperidade. É legítima a natureza humana a busca da prosperidade. Esses puruchatas, esses objetivos da vida, eles não são exclusivamente culturais. Não são coisas que nós podemos inventar, que é bom para uma cultura ou ruim para outra. São objetivos que a alma busca. São objetivos essenciais à nossa existência. Eles não são culturais. Não são impostos por nenhuma cultura. Então um deles é a prosperidade. Todo ser humano quer ser próspero, nesse sentido amplo da palavra prosperidade. Quer trazer para junto de si tudo aquilo que possa ajudá-lo a ser feliz, a se sentir bem, a se sentir em paz, a se sentir seguro. Então Artha é o objetivo da prosperidade. O segundo é Kama, que aqui é com K, para não confundir com outras coisas. Kama, aqui significa felicidade, a busca da felicidade. Muitos podem entender como a busca do prazer, mas é em essência a busca da felicidade. Todas as pessoas querem felicidade. Todos querem ser felizes. Então nós todos buscamos essa felicidade. Muita gente entende que a felicidade vem com a prosperidade. Mas elas podem ser independentes. Muitas vezes a pessoa, como eu disse anteriormente, pode ter muita prosperidade e não ser feliz. A nossa sociedade ocidental, ela viveu muito movida por esses dois objetivos, de prosperidade e prazer. O resultado tem sido a autodestruição. Porque nós consumimos tudo. E isso nos leva a uma situação de beco sem saída. Porque nos falta o terceiro, que é Dharma. Dharma é a capacidade de expressar os seus talentos. Se a pessoa não consegue expressar os próprios talentos, ela não consegue ser feliz. Ou então a felicidade dela é uma busca de prazer contínuo. E essa busca constante de prazer é destrutiva. Porque não há como realizar todos os nossos prazeres o tempo todo. Tem uma representação divina que se chama Calpataro, uma árvore. Uma árvore doadora de todos os benefícios, de todos os desejos da pessoa. Então um dia, estava andando uma pessoa por uma estrada meio desértica, e daí ele viu uma coisa brilhando. E ele limpou aquilo e era uma lâmpada, era um vidro, uma garrafa. E ele esfregou aquela garrafa para poder limpar, só que ele não sabia que aquela era garrafa mágica. E saiu lá de dentro um gênio. Aí o gênio disse o seguinte, olha, eu vim aqui para satisfazer todos os seus desejos. Não são só três como normalmente os gênios fazem. O gênio padrão, eu sou um gênio diferente, eu vim para satisfazer todos. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Aí ele estava lá no meio do deserto, ah, eu quero assim umas árvores aqui em volta, encheu de árvores. Agora eu quero uma rede aqui no meio, uma rede aqui para eu deitar. Depois eu estou com fome, quero comida. Aí trouxe a melhor comida, e flores. Aí agora eu quero umas apsaras, as apsaras são as ninfas celestiais, maravilhosas, que ficavam para ficar me abanando aqui, porque estava fazendo calor. E as ninfas celestiais vieram abanando. E tal, e comida, e as ninfas. Ele estava assim no paraíso. De repente passou pela cabeça dele, mas por aqui costuma andar uns tigres. E se via um tigre, e o tigre apareceu e o comeu. Quer dizer, a mente nos mata. Porque se nós realizarmos, quando veio na mente, e se tiver o tigre? O gênio teve que atender. Veio na mente, o gênio fez aparecer o tigre. Não era tudo o que ele pensava? Então a mente é capaz de nos autodestruir. Daí que ela é o nosso grande problema. Sri Krishna, no Bhagavad Gita, diz que a mente pode ser sua maior amiga ou sua maior inimiga. Ele diz que se o anatoma, que é a mente, estiver dominado pelas três qualidades da matéria, as trigunas, ela é sua inimiga. E ela é sua amiga quando ela está em estado de harmonia. Então a busca da psicologia do yoga e do Ayurveda é nos levar a esse estado de samatwam, de harmonia. Agora, para isso é preciso que toda a nossa pessoa esteja harmonizada. A mente, ela atende as necessidades vitais primeiro. Ou seja, eu já falei para vocês de outras vezes esse exemplo. Nós fizemos a meditação no OM, aqui, não é? Doze vezes. Se sentiram bem nessa meditação? Ela é altamente poderosa. Façam isso em casa. Façam isso. Se fizerem a meia-noite, não entoe assim com muita força, porque senão acorda o prédio. Isso pode trazer alguns problemas. Mas façam, façam em grupo. Doze vezes, vinte e quatro vezes. Um número bom são vinte e quatro vezes entoando o OM. E as pessoas todas em conjunto. E depois medita só no... Isso é uma Udgita Pranayama, que é respirar, prestar atenção na respiração, entoando o OM. Mas vamos dizer que você está muito movido por esse objetivo. E aí, o seu intestino não está funcionando bem. Você comeu alguma coisa que não combinou bem com a outra. E aí, o seu intestino começa a te incomodar. Então, no conteúdo ali da sua mente que estava em paz e em comunhão com o absoluto, entoando o OM, o verbo divino, a barriga começa a enchar de gases. E aí, os gases começam a fazer seus próprios ruídos, seus sons, e você começa a sentir cólica. Para quem a sua mente vai dar atenção? Para cólica ou para abarama? Para cólica. Porque as necessidades imediatas, fisiológicas, elas dominam a mente. Vocês já devem ter visto a respeito da chamada psicologia humanista, que foi desenvolvida por um ocidental chamado Abraham Maslow. Maslow desenvolveu o conceito da pirâmide de necessidades. A base da pirâmide de necessidades são as necessidades fisiológicas. O corpo chama muito a atenção. Qual é a contribuição que o corpo pode dar para a iluminação? Ficar quieto. Quando ele fica, é sério, quando ele fica quieto, não é? Por exemplo, o Hatha Yoga Pradipika, o Hatha Yoga, trabalha sobre o corpo e a energia vital. Não é isso? Não é uma forma simplesmente de exercício. Muitas vezes eu pergunto para a pessoa, que vem na consulta, você faz alguma atividade física? Faço. Segunda e quarta body pump, terça e quinta aeróbica, e sábado e domingo eu faço yoga. Então o yoga caiu no campo da atividade física pura e simples. O yoga é muito mais do que isso, vocês sabem. Então, a prática do yoga vai levar a fazer com que o corpo, o Hatha Yoga faz com que o corpo consiga ficar quieto. Quando, no Yoga Susha de Patanjali, Patanjali cita dois versos, dos 159, ele cita dois sobre asana, posturas do yoga. O mundo ocidental entende o yoga como posturas, como atividade física. Mas, vocês imaginam a importância que Patanjali dá para os asanas, é dois sobre 159. No primeiro verso, sobre asana, ele diz, estira chuka asana, a postura deve ser firme e confortável. E aí no segundo verso ele diz, alcançando esse estado, você se livra dos pares de opostos. Quais são os pares de opostos? Fome e sede, calor e frio, as necessidades básicas do corpo. Então, o Hatha Yoga consegue te fazer ter um controle sobre o corpo para que ele fique quieto. E essa é a contribuição que ele dá para a iluminação. Ficar quieto. Quando o corpo está quieto e em saúde, ele manda uma mensagem para a sua consciência. Olha, pode continuar na sua busca, porque eu estou bem. Se ele não estiver bem, ele chama a sua atenção. Nada de iluminação, cuida de mim. Faz meu intestino funcionar, faz meu coração bater direito, me faz dormir bem, me faz funcionar bem. Então, é necessário cuidar disso. O próprio Patanjali coloca a doença como um dos obstáculos para o Samadhi. Então, nós vamos começar a conversar um pouco sobre essa visão fisiológica, biológica da cultura védica, do yoga e do Ayurveda. Coisas que vocês provavelmente já sabem, porque isso já se tornou um conhecimento mais amplo, mais divulgado, mas que nós vamos discutir um pouco hoje e depois no próximo encontro nosso, para depois ir para os aspectos mais psicológicos, mesmo dos nossos conflitos emocionais e assim por diante. Então, pode passar o próximo slide. Então, essa ideia, esse conjunto de slides é sobre tratamento de problemas psicológicos. Isso não se aplica a quase ninguém, então a gente não precisa falar muito desse tema. Eu sei que é uma coisa teórica, quase ninguém tem problema, então vamos deixar, esse assunto vai ser só muito teórico aqui para nós, mas vamos tratar os outros, os outros. Então, pode colocar todos aqui. Aquilo que eu falei para vocês da outra vez, as inter-relações entre o corpo, o prana, a mente, a alma e o atma. Atma significa aquilo que não se move, atma é a chispa divina, atma é a consciência divina em nós. Só há um atma para todos, não há dois. As almas, as mentes, os pranas e os corpos são individuais, mas o ser, a consciência divina em nós é uma só, em todos. As setas, vocês veem que são estradas de dupla via. O corpo influencia o prana, o prana influencia a mente, a mente influencia a alma. A alma influencia a mente, a mente influencia o prana, que influencia a alma, ou seja, que influencia o corpo. Nós estamos acostumados a pensar na ideia de que todos os nossos problemas têm origem na mente. E aí você vê, por exemplo, algumas coisas cruéis. Uma pessoa com câncer, por exemplo, ela sempre acha que o câncer dela tem origem na mente. Qual emoção? Qual foi minha culpa por ter esse câncer? Não é? Vocês já devem ter visto isso. As pessoas com câncer, elas têm duas obrigações, comumente. Elas têm que reconhecer qual foi a culpa dela. E, em segundo lugar, ela tem que ser forte. Ela tem que superar. Ela tem que parecer uma pessoa realmente que supera tudo. Para todo mundo acreditar que ela está merecedora do tratamento. É um pouco cruel isso. Porque isso pesa nas costas da pessoa, além de ter o próprio problema, a própria doença, passar por cirurgia, passar por rádio, passar por quimioterapia, ainda tem que conviver com a ideia de que ela tem que ser forte. E que ela tem alguma culpa, porque a emoção dela causou o câncer que ela tem. Essa visão é parcial. Sem dúvida que as emoções têm um papel fundamental na produção de doenças. É a causa mais poderosa. Mas não é a única. Não é a única. Nós vivemos num mar de ondas, de radiações. A nossa comida está contaminada de metais pesados. O ar está contaminado. A água está contaminada. Nosso estilo de vida é complicado. Não é natural. Não são só as emoções. Tudo isso pesa. E tem a genética, que também pesa muito. É claro que a genética está ficando cada vez menos determinista. Ou seja, nós estamos aprendendo cada vez mais que a genética não é determinante. Ela é um fator. Mas que a gente pode modificar, inclusive, a nossa genética. Nós podemos modificar os genes. Mas, então, é preciso entender que as emoções influenciam o corpo, produzindo doenças. Mas também o corpo influencia a mente. Não é? Por exemplo, há uma correspondência direta entre o corpo e a mente. Me parece que eu falei disso para vocês da outra vez. Se você está deprimido, não existe uma postura do depressivo? Não existe um tônus muscular do depressivo? Não existe uma respiração do depressivo? Vocês já viram alguém dizer assim, Estou muito depressivo hoje. O que você pensa dessa pessoa? Ela está mentindo. Ou ela é ótima artista. Não é? Agora, se a pessoa disser, Eu estou muito triste, estou muito depressivo. Não é muito mais coerente? Há uma postura que corresponde à depressão. Há um tônus muscular que corresponde. Como é que é o tônus muscular do depressivo? Perde o tônus. Ficou aquela aparência sem expressão. Não é isso? Antes da paroxetina, floxetina, sertralina e todas as coisas, a pessoa fica sem expressão. Como é que é a respiração do depressivo? É curta, superficial. E aí, de repente, o cérebro fala, Pelo amor de Deus, me dá oxigênio que eu estou morrendo. Aí a pessoa, Estou sentindo falta de ar. Mas ela está aí com depressão. Quando a pessoa está com raiva, Se a pessoa te disser, Nossa, eu estou com muita raiva hoje. Você não vai acreditar muito nessa raiva dela. A postura da raiva, o tórax, fica para frente. Tanto que as pessoas que têm raiva crônica, Não tem gente que tem raiva crônica? Um padrão de comportamento de raiva? Mas está vendo o trânsito. As pessoas quase se matam, Porque tem um padrão de raiva. Quando a pessoa tem padrão de raiva e ela engorda, Onde ela engorda? Não pela raiva, mas onde ela engorda mais? Aqui nos braços e aqui no tórax. Já viram isso? Talvez alguns de vocês, outras pessoas, Podem dizer, Eu engordei, E aí percebe que a blusa ficou apertada. Não tanto a calça. E tem gente que engorda na região abdominal. Porque geralmente é a mágoa, a tristeza, A melancolia que fazem, Que são os cafos, Que tendem a engordar mais nesse lugar. Os pitas, Tem mais tórax alongado, Alargado. Projetam para frente, Porque tem tendência, Quando estão em desequilíbrio, A ter raiva. E aí engordam mais nessa região, Porque a raiva projeta o tórax para frente. Como é que é o tônus muscular de quem está com raiva? De quem tem raiva? Não é contraído, excessivamente contraído? Tem até o fato de, Sem o botox, Fazer aquela ruga vertical, central, Ou aquelas duas rugazinhas laterais. Aqui assim, Já viram isso? Porque a pessoa fica sempre assim. Estou desconfiado. O que esse povo quer de mim? O que eu vim fazer aqui? Que essa menina me chamou. O que vai acontecer aqui? Quer dizer, Esse é o tipo pita. E os vatas, Tem aquelas rugas verticais, Ou seja, horizontais. Porque estão sempre assustados com o mundo. Vai cair um meteoro na terra, Daqui a 350 anos. Vai acontecer alguma coisa. E vão ser projetados no futuro. E os cafas? Que tipo de ruga que cafa tem? Nenhuma. Porque o cafa é sereno, Tranquilo. Geralmente tem um bom tecido elástico. Subcutâneo. Então eles não têm raiva. Geralmente eles não precisam gastar dinheiro com botox. Os pitas têm que ficar fazendo sem preenchimento, Porque senão vai aparecer que está com raiva, de fato. A raiva vai ficar marcada na testa. Não é? Então há uma postura da raiva, Há um tônus muscular da raiva e a respiração da raiva. Como é que é a respiração da raiva? A pessoa fica taquipneica, respirando rápido. Quando está com raiva, não é isso? Se a raiva é crônica, a pessoa fica sincronicamente. Agora, há uma postura, há um tônus muscular e há uma respiração própria de quem está feliz. Se alguém disser para você, nossa, eu estou tão feliz hoje. Ou então, eu estou muito feliz. Quer dizer, você vai achar que essa pessoa tem alguma coisa errada com ela. De vez em quando você vê isso aqui em São Paulo. Eu estou muito feliz hoje. Quer dizer, é uma coisa assim, tão autodefesa que a pessoa tem que falar que está feliz, mas o outro não pode, tem que se sentir ameaçado. Porque está sempre, o que está acontecendo? Vai cair alguma coisa aqui, alguém vai me assaltar, vai acontecer alguma coisa. Vou ser atropelado, alguma coisa vai acontecer. Então, a postura quando a pessoa está feliz, como é que você fica? Qual é a postura que você fica quando está feliz? Não é assim, abre o tórax, quer que todo mundo te veja, fica mais assim, reluzente. Não é isso? Como é que é o tônus muscular de quem está feliz? Não é nem assim, sem tônus, não é nem contraído, é médio. Como é que é a respiração de quem está feliz? É uma respiração mais baixa, mais abdominal, mais de descanso. Entendem? Então, há uma correlação entre estado mental, postura, tônus muscular e respiração. Os três envolvem o corpo e o outro, a mente, o estado mental. Qual é mais fácil você influenciar? O estado mental ou essas três características do corpo? Não é muito mais fácil o corpo? Se você vai dizer, agora senta aqui, cruza as perninhas, quero ser feliz. E já sou. Quero estar em paz? Pronto, já fui. Não, é muito mais difícil controlar a mente, não é? Agora, como aquela estrada é de dupla via, se você assumir a postura física de quem está em paz, o tônus muscular de quem está em paz, a respiração de quem está em paz, e se induz o estado mental de paz. Sem precisar de benzo-diazepínico, nem de floxetina, nem de sertralina, nem nenhum controlador do humor. Porque, hoje em dia, as pessoas quase que são assim, se você dissecar um ser humano, hoje, num laboratório, vai ser cabeça, tronco, membros, e uma sertralina, uma paroxetina, assim, fazendo parte integrante da vida da pessoa. Então, como se chama o regulador de humor, assim, para quem tem, me fugiu agora o nome. Não, para quem está com problema de distúrbio de déficit de atenção. A ritalina. Então, a ritalina, então, está sendo assim, qual é a sua comida diária? Eu como arroz, feijão, verdura e ritalina. Ritalina faz parte da vida das pessoas. A pessoa toma ritalina para estudar, toma ritalina para dormir, toma ritalina para acordar. Quem está dormindo quer acordar com ritalina, quem está acordado quer dormir com ritalina. Ou seja, hoje parece, e com crianças. E isso é uma coisa, assim, que vai induzir a uma sociedade complicada. Não que eu diga que as pessoas, que isso não tem a indicação. Tem indicações médicas muito claras. Mas é que isso é feito de maneira absurda. porque as pessoas perdem essa autocrítica em relação ao como lidar com seus próprios problemas. E querem encontrar um remédio que solucione isso. Já é antigo isso. As pessoas buscam nas drogas, em substâncias químicas, em alguma coisa, ou no cigarro, uma forma de produzir o estado de calma, o estado de paz que todo mundo quer. Mas é que isso tudo tem um preço alto. Um preço que a gente não deveria querer pagar. Já que nós somos capazes de produzir esse estado internamente. Com esse princípio básico do yoga, que é relacionar postura, repito, o tônus muscular, a respiração, e isso induz o estado mental. Você vê que é assim, numa luta de boxe, numa guerra, o som do tambor, fazer ele respirar rapidamente, induzir aquele estado de agressividade com atitudes físicas. Entendem o que eu estou dizendo? Numa luta, prévia a uma luta, ou num jogo, para induzir a pessoa àquele estado. Então você consegue, através do yoga, induzir um estado mental atuando sobre o corpo. Como você pode melhorar o corpo atuando sobre a mente? Então essa é uma estrada de dupla via, e nós vamos estudar detalhadamente, até onde for possível isso, cada etapa dessas aqui. Mas vamos começar então, vendo um pouco mais sobre o corpo. Bom, isso aqui depois nós vamos ver futuramente. Bom, existem três pontos de vista, três modelos para a gente analisar a vida, a nossa existência, as doenças, a saúde, tudo o que existe. Tem um ponto de vista bioquímico, um ponto de vista bioenergético, e um ponto de vista bioespiritual. Os três são reais, os três são verdadeiros. Vamos começar pelo ponto de vista bioquímico. A nossa cultura tem um ponto de vista completamente bioquímico sobre a vida. Então as pessoas me escrevem às vezes, ou chegam na consulta e falam, eu vim aqui porque eu estou com déficit de serotonina. Não é raro, não é raro, é comum, eu falo isso muitas vezes, é comum, a pessoa, eu vim aqui porque eu estou com problema de serotonina. Mas qual é o seu problema de serotonina? Eu medi uma vez e estava baixo. E aí? Mas o que você sente, porque para mim importa muito o que a pessoa sente, mais do que o diagnóstico da deficiência de uma substância. Mas você já tomou coisa para estimular a serotonina? Qual foi o resultado? Não melhorei nada. Melhoro três meses, depois pioro de novo. Então, qual é o problema? O problema é que eu me sinto infeliz. Estou cansado. Passo o tempo todo cansado. Me sinto triste. Não consigo me relacionar com entusiasmo, com a vida. E aí, isso é imputado à serotonina, a falta dela. É real isso? É. Existe serotonina. Obviamente a serotonina tem um papel fundamental. Mas vocês sabem, 60% da serotonina produzida no nosso corpo é produzida no sistema digestivo e não no cérebro. Então, se você cuidasse melhor do sistema digestivo, provavelmente você seria mais feliz. Sem precisar tomar tanta droga. Entende? E trabalhar bem sobre o sistema digestivo não significa só fazer o intestino funcionar todos os dias. Evacuar todos os dias. Não, isso é uma parte. Eu digo sempre, eu talvez já tenha dito para vocês aqui, quando eu me formei, eu me formei em 1981, como médico. Muitos de vocês tinham nem nascido ainda. Quando eu me formei, se a gente escolhesse como especialidade a gastroenterologia, era uma especialidade assim, meio pobre, chata. O chique ia ser neurocirurgião, cirurgião cardíaco, essas coisas todas assim, porque isso era chique. Agora, gastro, cuidar de um tubo que começa na boca e termina no ânus, põe comida, sai fezes. Parecia uma coisa assim, sem graça, sem glamour. Entendem? Mas cada vez que o tempo passa, o sistema digestivo está adquirindo um status mais chique, cada vez mais, mais importante, mais glamour para o sistema digestivo. Porque nós aprendemos hoje que o sistema digestivo é uma glândula, uma imensa glândula, produz uma infinidade de hormônios, produz uma infinidade de substâncias, é um meio ecológico. A gente deve abordar o sistema digestivo como se ele fosse um sistema ecológico. Entendem? Um sistema ecológico, ou seja, uma atmosfera apropriada, a biosfera apropriada, os seres vivos ali, o que entra, o meio ambiente. Entender tudo isso para funcionar bem. Quantos hormônios hoje nós já descobrimos que o sistema digestivo produz? Aí a solução é simples, depois corta o estômago todo, emendo o duodeno lá no esôfago, pronto, resolveu o problema de muita gente. Quer dizer, isso é uma coisa, é uma medida drástica demais, cheia de efeitos colaterais demais, arriscada demais, para que a gente poderia aprender a lidar com ele de uma outra maneira. Vocês sabem que dentro do Ayurveda existe, como existia na nossa medicina mais antiga, o tratamento de lavagem intestinal, não é? No interior, toda casa antigamente, nas fazendas, tinha um prego, um prego na porta, do lado de dentro do banheiro. O que será isso aqui? Será que é para pendurar a roupa? Não, aquele prego era para pendurar o clistel. O clistel era o nome que era dado, aquela vasilha, que todo mundo fazia umas lavagens intestinais de vez em quando. Passava uma sonda, quase sempre rígida, hoje já tem as sondas flexíveis e tal, e aí colocava aquela borrachinha e lavava o intestino. O Ayurveda considera esses procedimentos em relação ao tratamento do intestino muito importante. Só que eu digo que o Ayurveda não usa lavagem intestinal, eu chamo tratamento ecológico do colo. Por que é um tratamento ecológico? Suponha que você vai ali e tem um terreno, uma fazenda, destruída ecologicamente. Aí você vai lá e planta alguma coisa. Vai dar, vai produzir alguma coisa se você plantar? Está destruído. Então as pessoas ficam tomando toneladas de lactobacilo. Milhões de colônias de lactobacilo. É como se ela estivesse tentando plantar alguma coisa ali, onde o meio está destruído. Não resolve. Não resolve. Então o Ayurveda faz o procedimento biointestinal, só para dar um exemplo para vocês, de uma maneira ecológica. É preciso mudar o meio ambiente do intestino. Por exemplo, uma coisa que é bem conhecida é que 80% das bactérias e fungos que nós temos no intestino são favoráveis à nossa vida. Úteis para a nossa saúde. Ou porque elas ocupam um lugar e não deixam as bactérias ruins crescerem. Ou porque elas ajudam na produção de vitaminas e nutrientes que o nosso organismo precisa. Por exemplo, todas as vitaminas do complexo B, que vai de B1 a B12, todas elas dependem de uma digestão secundária feita pelas bactérias no intestino. Se você não tiver um bom meio ambiente ali, você vai ficar deficiente de vitaminas do complexo B. Mesmo quando você ingere a quantidade adequada. E hoje nós sabemos que o complexo B é fundamental para a integridade do sistema nervoso. Não é isso? Depende fundamentalmente da presença de vitaminas do complexo B. Tanto que as mulheres que são veganas, que não comem nenhum alimento animal, têm tendência a terem deficiência de vitamina B12, têm que tomar imenso cuidado quando vão ficar grávidas. Têm que tomar vitamina B12 injetável. Porque senão o bebê não vai ter desenvolvimento do sistema nervoso adequado. Então, se uma mulher pretende ficar grávida, deve dosar frequentemente a vitamina B12 e fazer suplementação injetável, se necessário. Os lacto-vegetarianos praticamente não têm essa tendência. Porque têm uma suplementação apropriada. Mas os veganos puros, ortodoxos, tendem a ter. Entende? Principalmente as mulheres, que além de tudo ainda têm uma perda mensal em torno de 300 ml de sangue pela menstruação. Se o fluxo é maior, então aí que a chance de não ter suficiente é maior. Mas então, onde isso tudo é produzido? Dependente dessa flora intestinal. Vários fatores, como fator emocional, tipo de alimento, vários fatores vão interferir nesse meio e vão fazer com que essas bactérias mais tóxicas prevaleçam sobre as bactérias favoráveis. Ao invés de ser 80% e 20%, as ruins podem aumentar para 40%. E por que elas são ruins? Porque o produto do dejeto delas, do que elas comem, o dejeto delas é tóxico para o nosso organismo. Os dejetos são todos tóxicos. Por isso elas são bactérias ruins. Se elas aumentam a quantidade, o que é que vai acontecendo? A disponibilidade das vitaminas do complexo B reduz, a disponibilidade reduz. Com isso o nosso organismo sofre, mesmo quando você ingere apropriadamente. E ainda, além de tudo, nós ganhamos substâncias tóxicas autoproduzidas. Entenderam por que autoproduzidas? Produzidas internamente no nosso organismo. O Ayurveda chama essas toxinas de AMA, o nome é AMA, biotoxinas, produzidas pela digestão incompleta dos alimentos e por um meio ambiente tóxico interior. Um distúrbio ecológico interior. Entenderam essa ideia? Então, mais uma vez, valoriza o sistema digestivo, porque ele tem um papel fundamental. Mas tudo isso que nós estamos dizendo, nós vamos interpretando pelo ponto de vista bioquímico. Falei para vocês de várias substâncias. Não é isso? Porque sempre há essa visão de que qualquer doença tem relação com substâncias químicas e qualquer tratamento tem a ver com colocar outra substância química. Essa é uma visão comum na nossa cultura ocidental. Mesmo os estados de humor, mesmo os problemas de relacionamento, a pessoa procura resolver através de uma substância química. Quando começa a discutir com o marido ou namorado, fala, nós estamos tendo sérios conflitos de relacionamento. Nós não nos damos bem. Mas nós não nos damos bem porque a minha serotonina não combina com a sua. Minha dopamina e a sua não estão de acordo. Quer dizer, isso é um exagero, mas é uma visão completamente bioquímica de por que nós nos comportamos dessa ou daquela maneira. E, claro, então tá. Então como é que nós vamos resolver nosso problema de relacionamento? Nós vamos separar? Não. Cada um toma, você toma cetralina, eu sou uma paroxetina e nós vamos viver felizes para sempre. Não é? Quer dizer, são tentativas assim de não levar de fato ao conhecimento da pessoa o que é que de fato acontece com ela. Quais são os condicionamentos? Nós somos o produto de nós mesmos. Entende? A nossa vida é o produto de nós mesmos. Se nós sofremos, se nossa vida é feliz, seja qual for o nosso presente e futuro, ele depende de tudo o que nós fizemos até aqui, de tudo o que nós pensamos até aqui, de tudo o que nós sentimos até aqui. O nosso futuro projeta o nosso passado e o nosso presente. Só que o passado não tem como mudar mais. Ele já foi. Agora, o nosso presente é possível mudar. É possível mudar com determinação de condutas apropriadas para fazer diferente do que foi feito até aqui. Se fizer igual, o produto vai ser igual. Não é isso? Então, mudança de estilo de vida, mudança de condicionamentos mentais. Mas para haver mudança, é preciso primeiro diagnosticar. Quem é que vai mudar aquilo que acha que já tem? Quem é que vai querer adquirir algo que acha que já tem? A pessoa diz... Eu pergunto para a pessoa, você tem raiva? Assim, você tem um temperamento com tendência a raiva? Hoje eu coloquei a raiva como... Aí a pessoa, e principalmente os pitos... Não, raiva eu não. Eu não tenho raiva. Ué, mas você me descreveu várias reações como de raiva? Não, eu não tenho raiva, eu tenho uma indignação. Aí eu pergunto para a pessoa, isso é quase matemático. De cada dez pessoas que eu atendo, umas três ou quatro, falam exatamente a mesma coisa. São as maquininhas. Mas então me descreve, qual a diferença do seu ponto de vista entre raiva e indignação? Não, raiva é quando você tem raiva das pessoas. Quer dizer, isso foi uma ótima definição, não é? Mas é assim, essa lógica toda. Agora, indignação é assim, as pessoas fazem tudo errado, eu fico indignado mesmo. Aí assim, dizem que eu não sou democrático, mas também eu delego para as pessoas saírem tudo errado. Aí eu tenho que fazer tudo por elas. Minha família toda depende de mim. Eu tenho que ficar ajudando o fulano, e a fulana, e o fulano, e o ciclano. Ah é, mas por quê? Porque eles te procuram para fazer isso? Eles agora me procuram, mas no começo eu que ia lá e falava, você não está fazendo isso direito, vou fazer para você. Se eu não estava fazendo isso certo, eu vou fazer para você. Os espíritas são tão controladores, que chegam a um determinado ponto, ele acha que o mundo inteiro está nas costas dele. Mas é porque ele pôs o mundo nas costas. Ele procurou isso. E quando o mundo quer sair das costas dele, ele já se sente inútil. E agora? Agora eu estou deprimido. Porque as pessoas já não dependem mais de mim. O sol vai nascer sem eu fazer nada. A lua vai mudar de fase e eu não fiz nada. Sabe o que o Pita costuma ter? Aquela enxaqueca do domingo à tarde. É, existe uma síndrome chamada enxaqueca do domingo à tarde, acredita? Não é comum enxaqueca de domingo à tarde? É porque a pessoa se sente inútil naquele dia. Hoje eu não produzi nada. Não é essa frase, não é comum no espírito. Hoje eu não produzi nada. Fica lá assistindo só o programa, bebe, come feijoada, toma a bebida alcoólica, aí fica naquele estado de estupor. E aí no domingo à tarde, por se sentir inútil, vem a enxaqueca. Aí na segunda-feira, agora eu vou produzir. Agora, depois de ter tomado um monte de remédio, agora eu estou ótimo. Porque tem quem controlar. Então, vamos considerar esse ponto de vista bioquímico que existe na nossa vida. Ele é importante. Nas plantas, por exemplo, as plantas medicinais, elas têm um papel importante na nossa terapia. Nós procuramos sempre utilizar meios naturais de cura. Quando eu penso, por exemplo, vocês se lembram de alguma erva medicinal que tem algum efeito muito famoso? E se tem alguma, que vocês conheçam? Cavalinha. Isso, cavalinha tem efeito diurético. Muito bom. Certo. Vamos começar pela cavalinha, só uma, só para dar o exemplo. Ela dissolve cálculos e tem um efeito diurético. E é interessante que a cavalinha também é ótima para aumentar a fixação de cálcio nos ossos. Então, ajuda a tratar a osteoporose e osteopenia. Ou quando a pessoa está com alguma fratura, toma a cavalinha e ajuda a restaurar o osso mais rapidamente. Então, nós podemos ter um ponto de vista bioquímico de como a cavalinha funciona. Como é que seria o ponto de vista bioquímico? Eu vou procurar qual é a substância química da cavalinha que é o chamado princípio ativo. Não é isso? É uma substância química ali, não é a cavalinha que faz efeito. É aquela substância química que a cavalinha tem. Qual é a minha tentação quando eu descubro qual é a substância? Extraí-la primeiro através dos extratos. Então, a fitoterapia ocidental utiliza muito extrato. Extrato alcoólico, extrato seco da planta. Porque eu não quero a planta. Eu quero aquela substância. Depois, qual é a próxima tentação? Isso. Tentar sintetizar aquela substância. O que eu vou precisar da natureza? Agora eu vou ficar plantando cavalinha? É melhor produzir aquela substância no laboratório. Vai ser muito mais interessante, já que eu sou um ser sofisticado, já que eu comando a natureza, já que Deus fez a natureza para mim. Não é? Essa é a ideia? Mas você pode levar em uma cápsula. Mas a cápsula é o pó da erva. Não estou dizendo que você não tenha, que você não possa usar resumida a quantidade. Só estou dizendo que você não precisa procurar qual é a substância ativa. Do ponto de vista do Ayurveda. Então, você pode usar a integridade da planta em uma cápsula. Ou pode preparar de várias outras maneiras. Você não precisa levar em uma mala, assim, a planta inteira. Não estou dizendo isso. Senão você tem que levar uma horta com você. Dá para resumir a planta. É um pó seco. A diferença que eu estou dizendo é há a tentação de procurar qual é o princípio ativo, depois sintetizar o princípio ativo, depois muda uma molécula aqui, uma molécula ali, e isso gera a indústria farmacêutica. Ela é importante. Não estou dizendo que não. Em nenhum momento eu nego isso. Eu mesmo prescrevo algum medicamento sintético. Mas o que eu estou dizendo é que é uma determinada maneira de ver o mundo. É isso que eu quero dizer para vocês. É uma forma de ver o mundo. A outra forma de ver o mundo é bioenergética. É o conceito de que existe uma energia vital inteligente, ela se expressa por meio da natureza, e aí quando eu vou olhar a planta, a cavalinha, ou seja qual planta for, eu não vou olhar simplesmente qual é o princípio ativo. Eu vou procurar os efeitos que ela tem do sabor, da potência, se ela aquece ou se ela esfria, do efeito pós-digestivo, qual é o efeito que tem sobre o meu metabolismo, quais são os atributos dela, se ela é úmida, se ela é seca, se ela é pesada, se ela é leve. Essas são as formas de expressão da energia vital através da planta. Então os critérios que o Ayurveda usa para as plantas medicinais não é baseado no princípio ativo, não são baseados no princípio ativo, eles são baseados nesses conceitos de sabor, potência, efeito pós-digestivo, etc. Ou seja, como ela atua na pessoa. Então quando nós vamos estudar uma erva brasileira, por exemplo, do ponto de vista ayurvédico, o último lugar que nós vamos, nós vamos também, mas o último lugar que nós vamos é no laboratório. Qual é o primeiro lugar que nós vamos? Consultar os raizeiros e as pessoas locais, as nossas avós, e as pessoas que utilizam de forma, a etno-farmacologia, como é chamado, que usam localmente a planta já há séculos. Os índios, como eles usam? Para que eles usam? E aí nós possamos interpretar isso do ponto de vista ayurvédico. O efeito sobre os doshas, o efeito sobre os tecidos, o efeito sobre o agne, a capacidade digestiva, e aí então nós interpretamos as ervas. Esse ponto de vista é chamado bioenergético quantitativo. Ele diz que quantidade aquela salada vai produzir sobre você. Imaginem assim, uma pessoa vata. Como é que é uma pessoa vata? É, ou seja, quando ela está em desequilíbrio. Mas é fisicamente, vamos começar pelo físico, porque o físico define melhor a constituição do que o estado mental. Se não, toda agitadinha é vata, todo mal educado é pita, e todo melancólico é cafa. E as coisas não são assim tão resumidas dessa forma, não é tão simples assim. O vata é um tipo que predomina os elementos ar e espaço. O corpo é terra e água, é sólido e líquido. Um vata não tem estrutura pesada. Não tem como ter. Entendem? Porque ele é leve, a estrutura dele é fina, é levinha. Por exemplo, eu não posso ser vata de jeito nenhum, com essa estruturinha aqui. Não tem como ser vata. Os vatas são mais longelinos, não importa se são altos ou baixos. Eles são finos, os ossos fininhos. Por exemplo, essa coisa de, você, peso ideal, índice de massa corporal de 20. Um cafa, para ter índice de massa corporal de 20, tem que ter tirado os músculos todos, ou os órgãos internos. O que você prefere? Para ter 20, você tem que ter tirado, porque só a estrutura óssea já pesa 20. Então, isso é uma coisa que não tem sentido, a não ser, para uma sociedade que gosta de sempre dizer, a pessoa chega na academia, porque a academia tem uma cultura própria, tem uma cultura científica própria. Eu já falei disso para vocês da outra vez. Aí a pessoa chega orgulhosamente, assim, eu tenho índice de massa gorda de 14%, e já levanta o queixo, porque ela é ótima, já está no status altíssimo. Aí você diz, olha, mas eu tenho irmão, meu irmão tem oito. Quer dizer, então ele é o máximo. Quer dizer, as pessoas querem cada vez baixar mais. O que acontece? Essa pessoa é rígida, porque não tem gordura para lubrificar a articulação. Levanta de manhã, dura. Assim, a musculatura pode estar bem desenvolvida, pode ser assim, forte, mas rígido. Vai fazer exercício na academia, depois tem artrose, artrite, rigidez, porque não tem nada para lubrificar. Os cafinhos, eles podem ter esse de massa gorda, de 40. Eu não estou dizendo que isso seja saudável, mas eles têm uma flexibilidade que os vatinhos não têm. Eles dançam, e eles são flexíveis, porque eles têm gordurinha boa para fazer tudo isso. A voz é mais melodiosa. Já viu a voz dos vatinhos com 8% de massa gorda? Não tem lubrificação nas cordas vocais. Não consegue ter. A voz é seca, áspera. Como é que canta? Mantra. Canta seco, áspero. E os cafinhos daquela voz, além de ter um subwoofer aqui grande, além de ter um subwoofer que dá uma potência, ainda tem as cordas vocais bem lubrificadas. Às vezes você paga o preço do colesterol alto também. Mas aí tem que ter equilíbrio nisso. Não é que não. Mas a sociedade tem umas certas ideias que depois aquilo é comprado por todo mundo e desenvolve uma cultura científica, pseudo-científica local, baseado em ideias daquele momento, que depois mudam. Mas então, essa visão bioquímica tem seu lugar, a bioenergética que fala dos doshas, que é aquela que o Ayurveda mais usa. Mas existe uma outra visão chamada bioespiritual ou bioenergética qualitativa, não quantitativa. Por exemplo, na medicina chinesa, é uma bioenergética também, só que quantitativa. Vocês já ouviram falar do Yang, do Yin. Não é? Yang, Yin. Então, o Yang é a energia mais impetuosa, quente, agressiva, pita. Yin é a energia cafa, de captação fria, lunar. Você, se tiver muito Yin, muito frio, deprimido, cansado, tem que comer uma coisa Yang, para dar energia e disposição. Se você estiver agressivo, impetuoso, Yang, você come uma coisinha Yin, que te esfria, acalma a cabeça, resfria. É uma visão semelhante à da Ayurveda. A diferença é que, nessa visão quantitativa, não importa de onde vem o Yang. Não importa se é de uma cobra frita, que estava lá viva, aí eles pegam a cobra viva, ela está ainda viva assim, eles jogam no óleo quente, frita, e aí a pessoa sai comendo aquilo, isso é super Yang. Mas, só considera a quantidade da energia. Não importa se vem da ameixa ou meboche, se vem da cobra frita, ou se vem de onde é Yang. O qualitativo, é o conceito, de que a mente, é formada pelos nossos alimentos. Todo alimento, todo alimento, ele tem três componentes, depois de digerido. Ele se separa em nutrientes, dejetos, e uma parte sutil. Os nutrientes, vão formar os nossos tecidos, e gerar energia. Não é isso? Os dejetos, vão ter que ser eliminados, de alguma maneira. Nenhum alimento, é 100% absorvível. É alimento natural, que eu digo. Não esse suplemento de aminoácidos, leofilizado, já pronto, vai lá e já entra direto nos tecidos. Isso não é alimento natural. Mas, então, existe uma outra parte, que é a sutil do alimento. A parte sutil do alimento, vai formar a nossa mente. O Ayurveda, a cultura verde, considera que a mente é material. A mente é formada de moléculas. Átomos, moléculas, só que sutis. A natureza do alimento, vai definir a natureza da mente. A qualidade do alimento, define a qualidade da mente. Quais são as qualidades? São as chamadas trigunas, as três qualidades da matéria. Ou seja, uma qualidade gera, inércia, obscuridade, densidade, tamas. a outra gera impetuosidade, agressividade, ansiedade, e egocentrismo. Quando essa qualidade predomina na mente, que é Radias, a mente fica egocêntrica. A interpretação que ela tem do mundo, ela é o centro do universo. Deus existe? Existe. Mas para que Deus existe? Para me servir. Então, ela vai para uma religião e pede, 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 pede. Em nenhum momento ela quer adorar, em nenhum momento ela quer reverenciar, em nenhum momento ela quer se prosternar, em nenhum momento ela quer servir. Ela pensa, o que é que Deus pode fazer por mim? E se aquele Deus já gastou o repertório todo, ela muda de religião. Essa religião já não está me servindo mais, vou mudar, porque o outro Deus parece ser melhor que esse aqui. Ela liga a televisão, vai vendo vários deuses lá, e aí ela escolhe aquele que no momento está sendo o maior doador, e aí ela vai atrás daquilo. Isso é Radias na mente. Até Deus tem ela como centro do universo. Essa pessoa, especificamente. E a qualidade de sátua, de harmonia, que produz na mente calma, harmonia mental, lucidez, clareza, grandiosidade. Dá para perceber isso claramente. Se vocês comerem uma feijoada, e depois em seguida forem estudar o Bhagavad Gita, os Vedas, os Puranas, os Tantras, ou Bhagavatam, vai ser fácil estudar. Estudar qualquer coisa mais sutil, refinada. As pessoas quando comem isso, vão querer escutar uma música refinada, sutil. Já viram alguma churrascaria? A luz de velas, com música clássica, suave. E as pessoas entram um bife e outro, dizendo, eu te amo. Aquela refinamento, assim, sofisticação. Vocês não veem isso. Porque aquele tipo de comida, gera uma energia na mente. Como é que é a música, próprio de um lugar desse? Como é que é o tom de voz das pessoas? É aquela coisa impetuosa, agressiva e tal, e fala mais alto. E a música, aquela coisa, perdi-me amado, estou sofrendo, terrivelmente, vou morrer se ela não voltar para mim. É a minha vida toda, só era dependente dela. E agora, eu tenho que achar outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra, senão eu não sobrevivo. Quer dizer, é um tipo de cultura proveniente da churrascaria. Não é? Quer dizer, ela nasce na churrascaria, cresce na churrascaria, e se espalha pelo mundo, a partir da churrascaria. Agora, se você come, por exemplo, se você come, por exemplo, assim, uns vegetais, uns legumes, assim, um arroz, você vai ficar com fome, está certo. Então, é preciso ter uma coisa mais consistente, é claro. Então, por exemplo, um leite de uma vaca que está feliz. A vaca está bem, o filhote dela está aí, ela te dá o leite, você toma um pouquinho, dá um pouco para o bezerro, divide bem, amistosamente, no interior, lá na minha região, na minha cidade, onde tem o Asha, a gente sempre diz assim, a vaca tem quatro tetas, não é? A vaca tem quatro tetas. Duas para o bezerro, duas para nós. A gente sempre divide com o bezerro, amistosamente. ele tem prioridade, depois da gente, o que sobra dele é nosso. E aí, a vaca fica feliz e contente, dá o leite dela com amor e carinho, e ninguém sente mal com esse leite. Vê, os nossos colegas da Índia, sem 40, 50 anos de profissão, eles nunca viram um caso único, de alergia ao leite. Nunca. Aqui a gente vê todos. Na Europa, pior ainda, que eu atendo lá também, pior ainda, porque as vacas estão infelizes. Mas não adianta fazer psicoterapia com elas. Porque daqui a pouco vão querer fazer psicoterapia. Dá ritalina para elas também, que poderia ser, elas vão ficar felizes. Aí todo mundo vai ficar feliz, porque a ritalina sai pelo leite também, as pessoas vão ficar todas elétricas. O leite é power. É, leite é power. Aí as pessoas, não é? Então, essa, essa, essa visão, bio e espiritual, ela é fundamental na psicologia do yoga e do Ayurveda. Para nós é muito mais importante lidar com tamas, rádias e sátua, do que com vata, pita e kafo, como vocês vão ver nesses próximos meses, daqui para frente. A gente lida muito com vata, pita e kafo, quando se refere mais a problemas orgânicos. e lida mais com sátua, arádias e tamas, quando lidamos com problemas psicológicos. A ideia fundamental do yoga e do Ayurveda é incrementar a qualidade da harmonia, de sátua, na mente da pessoa. não é só o que entra como comida sólida e líquida. Eu dei o exemplo da carne, da comida. Mas você pode entender que existem outras formas de nutrição para a nossa mente, que não seja só a comida. Por exemplo, nós nos nutrimos de ar. Se o ar estiver com boa qualidade, cheio de prana, cheio de vitalidade, por exemplo, quando você vai numa cachoeira, quando se enche de prana, quando você vai no mar, quando você vai na montanha, se enche de prana, um dia azul, um dia ensolarado, você sai cheio de energia, sua mente fica clara, lúcida, as pessoas ficam mais felizes. Você vai num país que tem estações bem marcadas, você estranha a diferença do comportamento das pessoas e até da fisionomia delas entre o verão e o inverno. Muda completamente. O prana presente no ar. Então nós respiramos isso. Agora você vai ali na Praça da Sé, às seis da tarde, faz uma respiração profunda. Não se enche de prana. você vai ficar esgotado de prana. Então, nós nos alimentamos também e principalmente das impressões que entram pelos sentidos. Nós nos alimentamos do que nós ouvimos, do que nós vemos, do que nós percebemos, pelos cinco sentidos. Esse tipo de alimento é que deve ser mais de natureza sátuica. Nós devemos escolher o que entra. Nós devemos escolher o que entra pelos nossos sentidos. Nós devemos escolher o que ver, o que ouvir, pelo menos o máximo possível. Tem coisas que são involuntárias, não há como se você mora numa cidade grande, os ônibus passando por ali, os carros, ou você ouve barulho. Isso aumenta em nós, rádios e tamas, as qualidades negativas para a mente. Mas nós temos como escolher, por exemplo, o programa de televisão, o que falar, o que conversar, o que não conversar, quem vai entrar na sua casa, quem não vai entrar na sua casa. Com quem você vai compartilhar. Quando eu digo quem vai entrar, é através da comunicação. Todos os dias vendo dor, sofrimento, falando sobre dor e sofrimento. Isso só traz tamas e rádios para a mente. Por isso a meditação é tão importante. Porque mantra, fazer, por exemplo, 24 vezes o Om Namonaraya Naya, ou o Om, fazer os mantras, isso é monodieta de impressões. Prestar atenção no fluxo respiratório. Tentar fazer com que a mente não fique perambulando de uma coisa para outra e preste atenção só no fluxo respiratório. O som de uma cachoeira, o som do Om, o som do mantra, isso não é monodieta? Monodieta. Monodieta. Dieta de uma coisa só. Fisicamente, é muito importante fazer monodieta. Fisicamente, a comida. Todos nós deveremos ter uma rotina de vida de fazer uma vez monodieta, um dia de monodieta. Escolher uma coisa só para comer o dia todo. Os que têm natureza vata, esses mais longilíneos, eu vou dizer agora. Os que são mais... Os vatas mais agitadinhos, sequinhos, frios, intestino preso, mente agitada, esses sequinhos assim, devem fazer uma vez por mês. Por mês. E a monodieta não vai ser de salada. Porque senão, aí sim, que ele seca mesmo, vira uma uva passa. tem que ser de coisas, uma monodieta, por exemplo, um purê de inhame, um dia de sopa, uma sopa mais consistente um pouco. Não vai ser água gelada, nem suco, puro suco de fruto. Senão, a barriga incha. Veja, a gente tem que avaliar as doutrinas, pelo efeito que as coisas têm sobre nós, e não pela doutrina em si. Mesmo que ela tenha saído de gente respeitável. Dieta só de coisa crua e fria. Qual é o efeito que isso tem sobre a pessoa? Ela se sente sem energia, barriga inchada, intestino preso? Como é que isso pode ser bom? É o efeito sobre a pessoa que importa. Como é que isso pode ser bom? Ah, mas tem a enzima tal, tem a enzima tal. E daí? O seu corpo não entende isso, ele não foi estudar. Essas coisas, ele entende a ciência natural dele. Não é o sabor que eu estou dizendo, é o efeito sobre o organismo. O alimento bom é o que dá energia, disposição, longevidade. Nutre. Entende? Aí vê o efeito que isso tem sobre o seu corpo. Então, monodieta, pra vata, uma vez por mês. Pra pita, uma vez a cada 15 dias. Os pitas são aqueles, assim, pra resumir, os pitas são aqueles que marcam o horário pela fome. Não a fome pelo horário, o horário pela fome. Por exemplo, agora deu fome uma hora da tarde. Ele pode acertar o relógio pela fome. Essa hora agora, por exemplo, 10 horas da noite. Já são 10 horas aqui. Aí os pitas, e essa reunião que não acaba? Esse jantar que estava esperando? Eu já passei por ali, senti um cheiro, aquela comida que eles fazem, que é muito boa. Eu estou esperando, e essa comida não vem? Aliás, afinal de contas, eles pensam que a gente vive só de hiprana, a gente tem que ter comida. E aí, começa a lamentar, e esse cara que não para de falar, isso não acaba, cadê o on final? Eu estou doido pelo namastê, que eu já quero logo comer alguma coisa. Meu estômago está corroendo aqui dentro. São os pitas. Como ficando mal humorado, você vai passando do horário da comida. Eu mesmo posso dizer para vocês que eu tenho um pouco desse traço. Eu já fui sentindo assim uma leveza no estômago, já fui olhando aqui o relógio, já são 10 horas da noite. Já são 10 horas da noite. Então, esse tipo pita não pode ficar fazendo muito jejum. Vata ama jejum. Sai um livro novo de jejum, o Vata vai lá e compra. É o que menos precisa. É aquele tipo seco, magrinho. Para quê? Para quem ficar fazendo tanto jejum? Mas ele ama jejum. Eu digo sempre, Vata gostaria de ter nascido verde para fazer fotossíntese. Porque ele acha que comer é coisa de gente grosseira. Gente refinada, sutil, vive de prana, vive de luz. Agora, os cafas devem fazer uma vez por semana. Sinto muito. Sinto muito. Os cafinhos amam comer. Tem uma relação com a comida muito próxima, muito amorosa, muito afetiva. É uma relação muito amável com a comida. Momento de comer é um momento especial. Quando tem as pessoas que ele ama, a comida que ele mais gosta, e ele senta confortavelmente naquela poltrona que ele tem, e ele vê aquela comida, ele até emociona, começa a chorar. Já viram alguém assim? Eu já vi várias vezes, a pessoa chora de emoção diante daquela comida que ela mais gosta, a mama, a família, todo mundo ali. Quer dizer, essas nossas raças, italiano, libanês, tem muito esse lado cafa, o principal cômodo da casa é a cozinha, o lugar onde se resolve tudo. Por exemplo, a mãe que sabe que o filho é cafa, cafa pita, assim, por exemplo, como eu. E aí a mãe, o filho já tem uns 50 anos, por exemplo, e a mãe, a mãe acha que ele está fazendo alguma coisa errada. Aí a mãe liga para ele, filhinho, vem cá, que a mamãe fez a comidinha que você mais gosta. Ela não vai falar para ele, você está fazendo errada, senão, porque ele vai falar, que você vem com isso, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas ela usa a estratégia, mãe sabe, Ayurveda, conheceu, estudou tudo. Já leu o tchará, que sou juruta, leu tudo. Então, filhinho, vem cá, comeu, porque aqui a mamãe fez uma coisa que você gosta muito. O filhinho chega lá, todo amoroso, e a mãe fica quieta, espera, fez a comida. Quando ele põe na boca, que ele desfruta, ele abre a mente. Aí a mãe fala, olha, você está fazendo alguma coisa que não está certa, porque você está fazendo isso errado. Aí o filhinho fala, sim, mamãe, eu faço tudo o que você quiser, mas me dê mais um pedaço desse bolo que você fez. Quer dizer, tem que usar a estratégia certa. Nunca ofereça comida para vata, em sinal de amor. Vata, nossa, comida, o que eu vou fazer com isso? Para pita e cafa, assim. Então, os cafinhos devem fazer uma vez por semana, um jejum, escolher um dia, uma monodieta, só de chá, ou só de sopa. Sopa de cará e inhame é sofisticado demais, é pesado demais para um cafo, tem que ser coisa mais leve, mais picante, mais temperado. Então, essas coisas de monodieta são úteis para a longevidade. Assim como a monodieta de impressões, que é a meditação. um tema na mente, ou o fluxo respiratório, ou o som do homem, relaxar o corpo e manter a consciência ali. Todos os dias, mesmo que seja por 15 minutos. Isso é monodieta. Isso clareia a mente, dá mais luz para a mente, melhora o estado de consciência. Então tá, por hoje, tá bom. Porque senão, agora não... senão... vai dar uma indigestão mental. Sim. Eu não falei da mastenda não, vou colocar a pôr. O suquinho de gengibre? Bom, então vou falar do suquinho de gengibre. Vocês sabem, o gengibre é chamado ishua bexaja, que significa o medicamento universal. Todos os países do mundo cultivam gengibre. Todos os países do mundo conhecem o gengibre como remédio. Todos. Então o gengibre é um grande medicamento. O gengibre tem o mesmo efeito da metoclopramida, do dramim ou plazil, para evitar ou diminuir o vômito, a náusea. E nós temos que estimular nossa capacidade digestiva. ver o conceito principal disso. Só mais um minutinho que já chegue na receita. A comida que é boa para nós é aquela que nós somos capazes de digerir. Se você não for capaz de digerir, ela não é boa para você, seja o que for. Então, ajustar o que você come, a sua capacidade digestiva, é a principal qualidade para a saúde. Isso é mais importante do que vata, pita e capa. É ajustar o que você come, a sua capacidade de digerir. Como é que eu sei que a minha capacidade de digerir está boa? Fome certa na hora certa, em horários definidos, ausência total de sintomas digestivos, nem azia, nem queimação, nem dor de estômago, nem peso, nem empachamento, nem gases. O intestino funcionando todos os dias, leveza no estômago duas horas depois que você come, e os seus tecidos bem nutridos. Pronto. É só isso. Pouca coisa. Isso é a principal coisa para a saúde. E esse suquinho, ele vai estimular essa capacidade digestiva. Então, por isso, é uma panaceia. Serve para qualquer coisa. Você está gripado, você está deprimido, você está com problemas existenciais, ou qualquer coisa. Então, faz o seguinte, você pega o gengibre, a raiz do gengibre rala, e espreme num pano, tira o suco. Então, vou dar uma proporção. Três colheres de sopa do suco de gengibre. Três colheres do suco de gengibre puro. Porque se você rala e espreme, as pessoas não reconhecem, mas sai muito líquido dali. Tem o suco do gengibre puro, sem água. Três colheres de sopa. Três colheres de sopa de suco de limão. Uma colher de chá de sal. De chá. Não é de sopa, cuidado. De chá. De chá. É, rasa. Passa uma faca nela, assim dá cinco gramas. E cinco colheres de chá de açúcar mascavo. E aí o açúcar mascavo vai atuar como um conservante, e como um condutor, um carreador. Essa mistura, você guarda na geladeira, e se você tiver, por exemplo, com uma febre, gripado, com uma imunidade reduzida, toma uma colher de chá, quatro, cinco, seis vezes por dia. As mulheres grávidas que estão com náusea podem tomar isso também três, quatro, cinco vezes por dia. As crianças que são aquelas vatinhas que ficam, você tem que ficar correndo atrás delas com alguma comida, come isso, come aquilo. E elas hiperativas e agitadas e não querem comer. Dê esse suquinho para elas. Pode misturar com mel, com mais açúcar. Isso estimula a capacidade digestiva. Para quem quer perder peso, pronto, agora vai consumir o gengibre todo. Vai consumir o gengibre todo da cidade. Porque, vocês podem observar, quem tem fome forte, engorda menos do que quem não tem fome e come. Então, ao contrário da tendência comum, que é de dar inibidores do apetite, o ayurveda estimula a fome. Não para a pessoa comer vorazmente, porque também diminui o estado de ansiedade mental. Porque se a pessoa come com fome, ela digere e transforma em trabalho, em energia, não em reserva. Entenderam essa ideia? Então, essa coisa de comer a cada três horas é uma doutrina também. Se você não tiver fome, não coma. Se os vatas aqui seguirem a regra de não coma se não tiver fome, vão morrer de nanição. Porque eles nunca têm fome. Então, tome esse suquinho. Produza fome. Estou fazendo propaganda do suquinho. Tomem o suquinho, porque isso estimula a fome. Se você não tem fome, estimule. Mas continua a regra de só comer com fome. Simplificando essa regra, essa receita, você está sem fome, está próximo da hora da comida. Você precisa ter fome para comer. Então, corte umas fatias de gengibre, pique em pedaços, põe umas gotinhas de limão, uma pitadinha de sal, e coma como aperitivo. Sem a cerveja, obviamente, mas coma como aperitivo. Isso esquenta o estômago. Vem aquela fome. Aí você come. Então, assim, estimule a sua capacidade digestiva, porque isso é estimular o seu metabolismo. Que é a grande ideia. Estimular o metabolismo. Você toma algumas vezes ao dia, isso é uma colher que sobe. Não, de chá. De chá. É. Supõe, também, isso serve como hidratante. Quando a pessoa está tendo uma gastroenterite, diarreia e vômito. O organismo está eliminando aquilo. Mas você pode dar, por exemplo, uma colher de chá, a cada 15 minutos, para um adulto. Até que pare de vomitar. Depois, pega essa solução e coloca em dois litros de água. E faz como um soro caseiro. Como um soro hidratante. Para a criança, você pode dar uma gota, duas gotas. Um. Um lactente. Um bebê de um ano. Uma gota, duas gotas. Isso também ajuda. Aquelas crianças cheias de catarrinho. Fica assim, descendo e subindo o catarrinho. Então, dê umas gotinhas para elas desse suquinho. Entende? Então, é a panaceia por isso. Uma colher de sopa, do suco de ingredientes, dá quantas graças? Dá 15 ml. Uma colher de sopa, para o padrão, são 15 ml. Mas, quanto de gente livre é? Ah, sei, entendi. Assim, seria um pedaço de raiz, assim. Um pedaço só. Um pedaço. Menor um pouco que isso aí. É assim, um só. Isso dá, tranquilamente, três colheres de sopa. Então, aí assim, a resposta para essa pergunta que eu tinha certeza que ia acontecer, é assim, é inversamente proporcional ao quanto você gosta da pessoa para quem você está fazendo. É assim, se você gostar muito da pessoa, faça todos os dias. Porque aí tem máxima potência. A potência reduz pela metade a cada dia que fica guardado. Entenderam? Sempre na geladeira. Sempre na geladeira, porque senão perde mais rapidamente. Então, depois de três dias, ela perdeu a potência. O ideal é fazer todos os dias. Por isso é que é necessário o processamento dos medicamentos para que ele possa durar. Então, se você pegar esse suquinho de gengibre, colocar mais açúcar e fizer um xarope, já dura dois, três meses. Então, aí é o processamento farmacêutico, eu diria, natural, dos medicamentos. Fazer um xarope como se fosse uma calda de doce. com essa mistura toda que eu falei. Isso dura mais tempo e fica mais palatável também. E pode ser mel ao invés de oxida no chato? Pode. Pode. Só que aí tem que ser colocado na hora. Porque o mel oxida ali com aquelas coisas todas ácidas. Certo? Tá bem. O gengibre é uma sensação que ele dá um espécie de estimulado. É, é. Mas aí eu tenho um lado quando eu estou um pouco mais quando eu penso. Quando eu estou muito, normalmente, muito. Muito bem. Sim, se eu tomar gengibre vai ficar mais aí. É. Aí você precisa colocar gengibre num pouco de leite ou com o açúcar mascavo. Porque tem que baixar o vata. As coisas picantes aumentam o vata. Pode deixar a sua mente mais ativa. Isso é bom para cafa e pita. Por exemplo, quando a pessoa está com toxina no organismo, com ama, ela fica pesada, cabeça pesada, cansada, sem energia, sem apetite, um pouco nauseada, com certa aversão pela comida. Ela pode interpretar isso como depressão. Não é? Porque a interpretação interna do que a pessoa sente é baseada nos valores dela ou nas necessidades dela. Ela pode achar que está com depressão. Mas é uma depressão que você trata com gengibre. Aí, clareia a mente, deixa a pessoa mais disposta. Por exemplo, se aqui e agora, que eu vejo que a energia está declinando já. Se aqui e agora a gente desce uma colherzinha desse suco de gengibre com limão, daria para falar mais uma hora e todo mundo ainda ativo. da próxima vez. Também faz um efeito não tão poderoso. Tudo que é o suco fresco da planta tem mais potência do que o decôcto ou a infusão. Tem perigo de superdosagem? Como? Tem perigo de superdosagem? Tem. Perigo de superdosagem é a gravação de pita. Como é que a gente sabe que o pita gravou? Ardência para urinar, ardência para evacuar, ardência no estômago, ardência nos olhos. Se a pessoa tiver isso, parou, diminui a dose, não toma mais essa quantidade. entende? Porque o gengibre vai estimular a pita, vai estimular o calor interno. Mas se o gengibre e tomar o resíduo dele, a fibra dele, daí é... Também tem alguma potência. Também tem. Tem. Mas nesse caso o xarope é só o líquido dele porque a fibra não... Você pode colocar também para fazer o xarope pode fazer só a pasta do gengibre e misturar com açúcar e pode fazer a balinha, inclusive. Bala de gengibre o Ayurveda recomenda muito na época de começo de chuva, quando o céu está muito nublado, chove muito, geralmente na primavera, aí começa a dar aquela sensação de náusea, o apetite cai, as pessoas talvez não percebam muito porque não prestam atenção. Mas é a época boa de começar a chupar a balinha de gengibre. Cada época do ano tem as coisas próprias para você fazer. Por isso é que é um método natural de cura. Porque você olha para a natureza para ver como ela te influencia. Método natural não é porque você veste uma camisa branca, vestido, ama as árvores e sai abraçando árvores. Tem gente que acha que isso é natural. Não é? Isso é só simbólico. Isso pode ser feito, mas é simbólico. Natural mesmo é você ver como é que a natureza te influencia. O que? O que? Um tipo cafavato é um tipo interessante, não é? Tem os dois opostos mesmo vivendo dessa pessoa. A única coisa em comum entre os dois é o frio. Ele é gelado. E aí o metabolismo tende a ficar lento. Então um suquinho como esse é o ideal para estimular. Então, a monodieta tem que ser quente. Sopa de preferência. Um dia só de sopa. Aí depende de como tiver o agne da pessoa. Se ela tiver com aquela fome de cafa, que é ter fome, mas ela pode adiar sem maior desconforto, faz como cafa semanal. Se ela tiver a fome como vata, ou seja, nenhuma, esquece de comer, desmaia porque não comeu, então ela faz como vata quinzenal. Hoje uma pessoa me falou, não, na consulta, não, eu me lembro de comer às vezes à noite, aí eu olho e vejo que eu comi só um pão de queijo o dia inteiro. O dia que eu tiver assim, vocês podem me internar doente, porque se está acontecendo alguma coisa errada comigo. Bom, vamos terminar porque senão atrapalha aqui o andamento do namastê. Muito obrigado. Vamos só fazer um mantra para encerrar. Por favor, podem ficar sentados, fechem os olhos. Narayanayetisamarpayami Narayanayetisamarpayami Shri Gurubyo Namaha Hari Om Namaste. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri